E aí galera, hoje eu tô aqui no Autódromo Internacional de Goiânia pra fazer umas tomadas aéreas, tem um pessoal treinando aqui e enfim, vamos ver aqui que a gente consegue fazer umas imagens pra depois negociar Bom fim de semana a todos, vejam o vídeo Bom fim de semana Bom fim de semana Bom fim de semana